Oi, oi, pessoal! Aqui é o Jimmy, e o The Sims 4 acabou de receber um novo pacote de jogo, que é o The Sims 4 Decoração dos Sonhos. Vocês sabem que eu tô muito empolgado pra descobrir como vai ser, acho que vai ser meu pacote favorito até agora. Então, muito obrigado, EA Games, por ter me enviado uma cópia antecipada do jogo. Como a gente vai fazer, pessoal? A gente vai olhar tudo o que veio de novidade no modo de construção, que veio muito objeto bonito, e também as coisas do criar um sim. Assim, como eu tô muito empolgado com esse pacote, eu acho que a gente vai gravar vários conteúdos sobre ele, eu vou tentar mostrar essa profissão com todos os detalhes, e vou jogar em todos os dias lá na Twitch. Então, se você não me segue ainda, vai lá, é twitch.tv barra dimas. Mas nesse vídeo aqui, eu vou focar nas novidades, no modo de criar um sim, e no modo de construção. É a primeira vez que eu tô abrindo o jogo aqui, desde que eu instalei o pacote, e aqui tem só os highlights, o que são os principais atributos desse pacote. Então, como vai ser essa nova profissão, pessoal? A gente vai ter sims que vão nos contratar pra reformar um cômodo deles, então a gente vai ter que conhecer a clientela pra ver os gostos, as cores que eles gostam, estilo musical e tudo mais. Que, inclusive, vem numa atualização que eu já fiz um vídeo mostrando, que tem aqueles negocinhos, pode escolher o que o sim gosta ou não gosta. Daí, a gente vai ter que renovar, redecorar e remodelar esse cômodo do sim, e no final vai ter a grande revelação, que é quando o sim volta, e a gente mostra como ficou essa reforma. Tem foto antes e depois, como nesses programas de TV que a gente tem, e na verdade, como tem no House Flipper também, porque muito dessa mecânica aqui já é bem parecida com o House Flipper, que é um jogo que eu joguei bastante, gosto muito, então é por isso que eu tô tão empolgado com esse pacote. Eu sei que vocês gostam de ver mais ou menos tudo o que vem, mas a gente vai ver tudo com calma, mas antes disso, eu só quero mostrar pra vocês aqui, rapidão, o que que dá pra... a quantidade geral, assim, de objetos mesmo. Aqui, decoração dos sonhos. Só pra vocês terem uma ideia, isso tudo é no modo de criar um sim, o que veio. Algumas dessas roupas eu sei que são travadas por nível de carreira mesmo, que a gente vai ter que evoluir. E aqui tem os itens do modo de construção, que veio também bastante coisa, até pra um pacote de jogo, tô bem empolgado pra ver tudo. Vamos começar então pelo modo de criar um sim. Muito bem, tô aqui com um sim, então vamos começar pela primeira coisa que eu sei que vocês sempre querem ver, que são os novos cabelos. Eu vou filtrar só pelas coisas desse novo pacote, pra gente ver só o que veio de novo mesmo. Então a gente tem dois cabelos novos pros homens, um é esse cabelo aqui, meio de penico, sei lá que cabelo é esse. Nada demais esse cabelo, sinceramente, a gente já tem uns bem parecidos com esse no jogo. Tem os novos swatches de cores aqui, que eu mostrei no outro vídeo sobre atualização. E esse cabelo aqui, que é um cabelo bem normalzão também, não achei nada demais esse cabelo. Mas vou botar esse aqui, que eu achei ainda melhor que o outro. Isso foi o que veio pros homens de cabelo, lembrando que pros homens sempre vem menos coisa. Por algum motivo, os homens nunca ganham tantas coisas quanto os sims femininos. De acessório pros homens, não veio nenhum novo, porém de roupa até que veio bastante coisa. Veio essa camisa aqui, meio abotoada, que a manga é arregaçada e ela parece ser de flanela por cima, que é bem basicona assim, mas achei legal. Esse aqui é como se fosse um avental de trabalho que o Sim ganha. E eu sei que mais pra frente a gente consegue a parte de baixo dele, que é meio que uma saia pra trabalhar. É muito legal, eu vou tentar liberar ela pra mostrar pra vocês, mas é muito bonita. Eu achei bonita essa roupa de trabalho mesmo. Esse aqui é tipo um colete, meio... Os tons dessas roupas tão bonitinhos, tipo a etiqueta, tem uma texturazinha. Eu achei bonitinho isso aqui. Esse aqui parece um pijamão, assim. Ou seja, eu amo roupa que parece pijama, então eu com certeza usaria. Esse aqui que é tipo um blazer mais solto, com uma gola V, que eu achei bem feio, inclusive. E isso aqui é uma roupa que tá bloqueada, que só libera no nível 7 da carreira de decoração de interiores. Vocês vão ver que outras roupas vão ser bloqueadas, como esses dois macacões aqui. Que se eu conseguir liberar usando algum cheat, alguma coisa, eu volto pra mostrar, tá? De parte de baixo veio um bermudão bem feio. Uma calça que é mais bonitinha um pouco, eu usaria essa calça aqui. E esse item bloqueado é o mais legal de todos, libera no nível 6 da carreira, que é uma saia que tem as coisas pro Sim trabalhar. Já se sai, como eu falei, não veio nada de sapato, veio um sapato novo, que é meio que um coturno, deixa eu tirar a calça dele pra vocês verem melhor. Que é bem básico, assim, tem um bem parecido com esse até pras mulheres no jogo. Isso foi o que veio pros homens, vamos ver agora pras mulheres, que eu espero que tenha vindo mais coisas. Muito bem, a gente tá aqui com uma sim pelada, vamos ver os novos cabelos. A gente ganhou quatro cabelos novos. Esse aqui que tem baby hair, que eu acho muito bonitinho, quando ele tem esse detalhe na testa, no cabelo que eles colocam pro Sims. Esse aqui que eu gosto dessa textura do cabelo atrás da orelha, dá um volume diferente. Esse outro que é um cabelo trançado, muito bonito também. E esse último, que é uma coisa meio... não sei, me lembrou, suíça, aquelas coisas de tirolesa, não sei o que. Mas eu achei bonitinho. Vou deixar esse cabelo aqui por enquanto. De chapéu não veio nada, acessório veio três... dois brincos novos e um colar novo. Esse brinca bem bonito, ele é um brinco mais largo, assim, gostei dele. Poderia ter vindo algum piercing novo também. Esse aqui que é uma placa colorida, mas não gostei. E um colarzinho que tem uma folha e tal. Nem nada também, mas bonitinho. Parte melhor sempre são as roupas, gente. Não adianta. Acessório... eu nunca tenho muito hábito de usar acessório no The Sims. Mas enfim, vem aquela mesma roupa pros homens, a gente tem uma versão feminina dela. Que é aquela roupa de meio que de trabalho. Essa aqui tem uma manguinha bufante, que eu achei bem bonitinha. Eu gosto quando a roupa tem manga bufante. Esse moletom, que é muito, muito bonito. É tipo um suéter, ele tem... ele é mais curtinho na cintura, tem um ombro caído ali. Eu achei bem bonito mesmo esse suéter. Essa aqui eu não gostei. É tipo uma coisa... não sei. Não gostei daquele ali. Esse aqui com o blazer eu achei bonitinho, assim. Tem uma coisa meio anos 80, parece, as cores. Esse aqui eu não gostei também. E tem esse aqui, que é tipo um suéter abotoado, que tá explodindo ali. Dá pra ver a pele, assim, entre os botões. Mas eu achei fofinho, assim. Ele tem uma textura meio de ser quentinho, assim. Eu gostei. E de novo, aquele mesmo blazer tá bloqueado, só libera na profissão. De corpo inteiro. A gente ganhou alguns vestidos. Esse aqui, que é bem de vovó, assim. Pra ficar tricotando em casa. Esse aqui, que tem uma versão parecida no... Se eu não me engano, no de vampiro tem. Mas eu gosto quando é meio macacãozinho, assim. Esse aqui, que tá muito bonitinho. Mas também parece meio coisa de vó. Mas tá bem fofo. Esse que é um vestidinho xadrez, que eu achei horrível. Na live, quando eles mostraram isso aqui, eu achei muito feio esse vestido. Esse aqui, que é um macacão. Bem bonitinho. Usaria, com certeza. Inclusive, porque não tá unissexo o macacão. Não sei, mas achei ele bem bonito também. Um vestidinho bonitinho, fofinho. Mais florido. Uma versão mais colorida ainda, lá daquele macacão. E os dois, que a gente libera, trabalhando. De sapato, veio uma versão de salto alto. Sapato diferente esse, gente. Um saltão, olha ali. O pé do cinto chega a ficar estranho. Uma bota. Deixa eu tirar pra vocês verem como é que é a bota de cano alto. Que tem umas fivelas ali do lado. E aquele é a mesma bota que veio pros homens. De parte de baixo, pra cinza adultas. Veio essa calça jeans, com uma coisa amarrada. Uma flanela amarrada na cintura, que tá bonitinha. Uma calça meio de pantalona, assim. Que a boca mais aberta, que tá fofa também. Uma calça jeans rasgada, que parece que a gente já tem várias versões no jogo. Não sei se precisava ter mais uma, assim. Essa aqui, eu achei linda, gente. Essa aqui tá muito bonita. Uma versão toda preta dela, fica perfeita. Aquelas bem soltonas. Um short, qualquer coisa. Uma saia xadrez, que tá bonitinha. Essa é uma saia meio amarrada ali do lado. Parece ser bem soltinha. Um short, assim, que tem um comprimento um pouco mais longo. E aquela mesma saia que se libera trabalhando. Que eu quero muito conseguir mostrar. Vamos ver se eu vou conseguir. Pros Sims crianças, a gente ganhou aquele mesmo cabelo que tem pros homens. Tem uma versão pra usar nas crianças dele. Que fica mais... Eu acho que esse cabelo até combina mais com criança do que sim. Adulto. A gente ganhou duas partes de cima. Uma é aquele macacãozinho. O macacão não. Aquele coletinho que eu mostrei. E essa aqui, que é uma coisa meio bordada, assim. De gola meio aberta, que eu achei feio. De corpo inteiro não tem nada. A parte de baixo não tem nada. De sapato não tem nada também. Ou seja, o cabelo e as duas partes de cima. Vamos ver se pras meninas veio mais coisa. Eu acredito que sim. Pras meninas, dois cabelos. Aqueles que é a trança. Sendo que um tem uma versão baby hair. E o outro não. A parte de cima, as duas mesmas dos guris. Ó, veio um vestidinho bem fofo. Eu tinha esquecido desse vestidinho. Ele é bem bonitinho. Veio pra menina de corpo inteiro. Achei ele bem fofo. De parte de baixo, a gente ganhou três coisas. Uma calça mais soltinha. Uma saia. E um shortzinho. Para os bebês, a gente ganhou uma roupa de corpo inteiro. Que é esse meio vestidinho, assim. Que tá bem fofo. Parte de cima, a gente ganhou uma camiseta. E acredito que para os meninos deve ser a mesma coisa. Deixa eu ver. É, é só a parte de cima nova e mais nada, basicamente. De cabelo, não tem. E para as mulheres, também não tem cabelo novo. Isso foi o que veio de novidade na parte de criar um sim. Mas agora vamos para a melhor parte, que é a parte de construção. E na verdade é a principal parte desse pacote aqui. Muito que bem. A gente tá aqui no maior lote que tem. Porque tem bastante coisa nova para mostrar. Só que pela lista de novos objetos, já dá para ter uma boa noção. Mas vamos começar, então, com a cama. Cara, cama, eu sempre falo que é um dos tópicos mais polêmicos do The Sims. Porque eu acho que falta, sempre falta a opção de cama. E agora a gente finalmente tem umas camas um pouco mais minimalistas, assim. Eu achei todas elas muito bonitas. Essa aqui, especialmente, que tem uma versão bem básica da cabeceira. Essa aqui, que tem umas gavetinhas embaixo, que estão muito bonitinhas. Essa aqui, que eu já até vi, acho, para vender nessas lojas de decoração, assim. Que é muito bonita também. Essa com a cabeceira mais trabalhada. Uma versão com a cabeceira mais acolchoada, assim. E essa aqui, que eu não sei se dá para ver, mas a cabeceira é como se fosse de tecido, assim. Ela é forrada, que tá muito bonito também. Além disso, a gente ganhou novos beliches. E esses beliches já vêm com alguma composição. Por exemplo, a cama de solteira em cima da cama de casal. Aqui é só o beliche solto. E ele tem essa cortininha aqui do lado, que é para soltar e deixar mais privado. Provavelmente em jogo não vai dar para fechar de fato. Mas é para fingir que dá para fazer isso. Eu vou botar todos eles aqui, porque tem muito beliche novo. Esse aqui já vem com uma cadeira embaixo. Então, na verdade, só mais uma composição desse aqui, que a gente já viu. Esse aqui que vem com uma cômoda embaixo. E isso aqui é uma coisa que veio com esse pacote. Que agora o item fica preso embaixo do beliche. Tu segura e tu move os dois ao mesmo tempo. Tá vendo que a cômoda vem junto? Não é como quando a gente usava cheat, que tinha que ficar alinhando tudo separado. Esse beliche aqui eu achei super diferente também, com esse efeito na madeira ali. Esse que vem com uma escrivaninha já embaixo, que é a mesma versão desse aqui. E por fim tem esse beliche aqui, que vem com uma mesa de trabalho. Só assim já dá para ter uma ideia só de opção de dormir, o quanto a coisa nova veio com esse pacote. Agora aqui está o sofá modular, pessoal. Inclusive isso era uma dúvida que vários de vocês tinham. Se o sofá modular ia funcionar para todo mundo? Se seria qualquer sofá do jogo? E a resposta é não. Não é qualquer sofá do jogo que vai funcionar para ser modular. É só alguns sofás que vêm nesse pacote. Então, por exemplo, a gente pode botar esses dois aqui. Se a gente tiver com essa ferramenta aqui, a gente pode escolher a cor dele, enfim. Eu vou depois mostrar com calma esses sofás, mas vocês basicamente já viram o que dá para fazer com eles. Você vai poder customizar o seu sofá usando isso. Mas todos eles estão muito bonitos. Tem variações do tecido, basicamente. Tem a versão que é mais para machés, para se meio que deitar. Mas depois a gente vê com calma esses sofás. Aqui tem essa poltrona que é muito bonitinha. E aqui é tipo uma almofadinha, assim, para o Sim sentar, que está muito fofo também. Eu gostei dessa madeirinha no pé das coisas. Aqui é uma versão de uma cadeira um pouquinho mais trabalhada, assim, com mais detalhes. Que eu não achei tão bonita, assim, comparado com o resto dos móveis até agora. Mas está fofo também. Uma cadeira de jantar, que é a minha cadeira de jantar favorita no jogo até agora. Acho que é de verdade a cadeira mais bonita que a gente tem no jogo. Porque ela é bem minimalista, bem simplesinha, bem como eu gosto. E não só ela, mas tem as outras versões, assim, nessa mesma linha, que são tão bonitas quanto. Tipo, essa cadeira aqui está linda também. A parte de trás dela toda de madeira, se vocês olharem, tem um acabamento ali. Essa que é mais poltroninha também está muito bonita. E tem a versão de banquetinha, que também está muito bonita, assim. O que dá para ver é que eles estão indo bem para uma linha mais minimalista, assim, nesses objetos desse pacote. Eu estou achando muito bonito mesmo, assim. Tudo com um tom mais neutro, bastante madeira e tal. Essa aqui tem uma almofadinha ali, que fica o trocão de cor, que está fofa. Que é um sofá normal. Esse sofá, por exemplo, não dá para fazer módulo. Ele é assim e vai ficar assim. Aqui é uma mesinha de centro. Parece que é meio acolchoada, sei lá. Não sei se eu gostei tanto dela, assim. Aqui tem mais uma... O que é isso aqui? Na moradeira. Ah, eu achei que era uma mesa de centro. Legal. Isso aqui é tipo um puffzinho para o sim sentar também. Dá para sentar dois sims. Acho que deve dar para alinhar nele. E agora começam a vir as coisas de cozinha, basicamente. Que são os nichos, que a gente vai poder fazer as coisas, assim, bonitinho. Fazendo composição. Então aqui tem a parte para sentar. Depois eu vou mostrar com calma como é que são eles colocando no módulo, tá? Eu só quero mostrar direitinho, assim, o que dá para fazer com eles. Então esses dois são um conjunto. E esses dois são outro conjunto. Muitas opções de cor, como sempre. Tem bem colorido, tem mais neutro, tem bem preto, tem, enfim. Muitas opções, mas essa aqui é a mais bonita. Disparado, tem todo branquinho. Isso foi. Aqui tem um armário, ó. Isso aqui é para botar em cima na cozinha, no caso. É módulo desse aqui, tá vendo? Dá para fazer as composições assim. Fica muito bonitinho, gente. Esse aqui é bem minimalista também. Tem um cinza bonito. Gostei, gostei das cores. E esse aqui já é para fazer conjunto com esse, porque tem o mesmo puxador. E fica muito bonitinho também. Já tem um livro ali embaixo. Achei muito fofo. Depois a gente vai ver como é que são todas as composições. Aqui é a mesa de jantar, que está bem bonitinha. Várias dessas coisas parecem que combinam muito bem com o do Vida Compacta. Vocês não acham? Eu sempre falo do Vida Compacta, porque eu acho que o Vida Compacta meio que botou esse novo estilo no jogo. Que é mais tom de madeira mais amarelinha, assim, com branco e tons neutros. Acho que o Vida Compacta foi um dos primeiros que apareceu isso. Então, muita coisa remete ao Vida Compacta agora. Ah, esses são os modulares também. Eles meio que grudam. Daí tu pode pegar e mexer os dois juntos. Daí tu pode montar o teu módulo de armário, assim. Isso é bem legal. Tu pode montar a tua composição. A gente vai ver isso tudo com calma também. Aqui é uma mesa de centro. Deixa eu botar ela junto com as outras. Que fica mais aqui, assim. Que é bonitinha. Uma mesa de centro oval. Mais uma mesa de centro. Essa é quadradinha. Nossa, tem muita opção de mesa de centro, gente. E esses aqui também grudam, ó. Tá vendo? Então, tu pode empilhar as coisas que tu quiser. Tu pode, tipo, botar assim. Daí tu pega e move eles juntos, assim. Tá vendo? Isso fica bem bom na hora de montar. Dá mais possibilidade, né? Tu não fica tão preso ao item como ele é. Já que tu pode compor o teu. Que é mais uma mesa de centro. Ah, suporte de TV de parede. Isso aqui é legal. Porque tu pode subir na parede. Tu coloca a TV e tu consegue levantar ele junto com a TV em cima. É bem legal. E se vocês botarem um perto do outro, eles já grudam de novo. Pra tu poder mover os dois. Tá bem legal isso. Porque tu pode, de verdade, customizar o teu como tu quiser, gente. Isso dá tanta possibilidade pra construir e reformar. Só mostrar rapidão as cores que eles têm, assim. Todas as cores são mais neutras, assim. Eu tô gostando disso. Tô achando bem bonito. Aqui tem uma escrivaninha que também combina. E já dá pra ver que eles pensaram em usar sempre o mesmo tom de madeira pra tudo. Que é uma coisa que nem sempre acontece. Às vezes os tons de madeira dentro do próprio pacote não combinam. Dentro não consegue fazer tudo usando o mesmo tom. Fica várias cores de madeira no mesmo cômodo. E me dá uma angústia. Mas aqui tá mais direitinho, assim. Tu vai encontrar os tons certos de madeira. Essa escrivaninha a gente viu bastante no trailer embaixo do Beliche. Ela vem com os livros ali em cima. Tá bonitinho. Isso aqui é uma o quê? Mesa de projeto. Ah, será que eu preciso trabalhar aqui? Não sei. Ó, aqui começa a ter mais nichos e coisas que é pra botar na parede. Então tu consegue criar os teus módulos. Esse dá pra empilhar. Fazer assim. E tu move tudo junto. Dá pra botar objeto dentro. Tá bem legal, gente. De verdade. Esses vídeos são sempre eu falando como tá tudo legal. Mas é porque tá muito legal mesmo esse pacote. Porque tu tem muita possibilidade de criar coisa, gente. Olha isso. Pode empilhar como tu quiser. E mover tudo junto. Escolher um de cada cor. Isso aqui já é módulo de parede. Que tem tipo um cabide embaixo. Que eu imagino que seja pra colocar os... As roupas. Que já vão aparecer daqui a pouco, eu acho. Isso aqui é pra tu compor armário, ó. Tu consegue fazer a tua composição. Gente, tá muito legal isso aqui. Olha só. Eu tô com o cheat ativado. Então vai dar umas coisas meio bizarras, tá? Mas na prática ele engata tudo bem direitinho pra tu compor. Esse aqui é o que? É uma vitrine. Ai, que legal também, gente. Deixa eu só ver as cores disso aqui. Como é que fica com o fundo. São... É. Tá tudo a mesma paleta de cor. Essa é sempre a minha preocupação. Se vai dar pra montar uma coisa que combine ou não juntando todas essas peças. Mas vem bastante coisa. Eu tô bem impressionado com a quantidade de armário que veio, gente. Olha isso. Tudo isso aqui é armário. E isso tem que dar pra combinar eles de mil formas diferentes. Então tem muita possibilidade. A gente ganhou uma pia de banheiro. Que tá bonita. Aquelas pias que já vem com o móvel junto e que fica mais bonitinha às vezes. Uma banheira. Até na banheira eles colocaram o tom de madeira direitinho aqui como tem que ser. Aqui tem uma banheira mais básica. Que tem só um pezinho de madeira que tá fofo também. Essa barraquinha aqui, gente. Inclusive, se vocês olharem aqui, tem coisa de fazenda, hein. Depois a gente fala sobre isso. Aqui tem essa planta que aquela que a gente viu no trailer. Que tá bem bonitinha. Ah, e essa barraca aqui tem interações, tá. O sem criança pode entrar e o sem adulto pode assustar ele. Coisas assim. Aqui tem umas plantinhas de parede. Quadros novos. Os quadros sempre é bom. Ainda mais se for quadro meio minimalista, assim. Porque no Decimus os quadros tendem a ser meio feios. Então, ter opção de quadro é uma coisa boa. Deixa eu ver só se muda a gravura. Muda. Então, a gente tem várias opções de quadros novos, felizmente. E tem um espelho, uma cortina que eu nunca uso. Mas eu sei que vocês gostam, então tem. Mais uma versão do espelho. Esse é vazado aqui do lado. Ó, mais variações da mesma cortina. Uma D é só de altura, gente. Eu vou botar só pra vocês saberem que tem. Mas é basicamente as mesmas cores. Essa lhama é uma lhamazinha de madeira. Que ela é bem fofa. E ela é pra botar nesses nichos aqui do jogo. Tu pode botar em algum lugar pra decorar a casa, por exemplo, assim. É tipo um objeto decorativo de lhama. Eu achei bonitinho. Deixa eu ver se vai ter nada menorzinho pra gente botar. Tigela proibida. Isso aqui é de quê? É de pet? Essa tigela é muito mais chica e especial do que as outras. Eu acho que é pra pet comer. É só uma tigela de decoração, enfim. Aqui é cestos. Os cestos tu também pode colocar no armário. Porque daí o jogo te dá a base pra tu montar o teu armário. E daí tu ganha todos esses outros objetos pra tu, enfim, imobiliar o teu armário da forma que tu quiser. Então aqui tem sapato. Tu pode botar os sapatos aqui. Tu vai montando aí. Tu pode escolher a cor dos sapatos. Porque como é um objeto separado, tu pode botar o armário de uma cor e o sapato de outra cor. Isso são caixas de organização. Como eu falei, eu tô com o cheat ativado. Então ela vai aparecendo nos lugares errados. Mas é pra tu montar a tua composição de armário como tu quiser. Eu achei muito legal também. Tem a versão dela mais basicona, mais fechada. Tem umas revistas que é pra botar em cima da mesa. É tipo aqueles livros de coffee table, que é só pra decorar mesmo, porque ninguém lê. Mas tem... O que é isso aqui? Isso aqui é de umas coisas de trabalho que dá pra botar. Mais sapatos. Eu quero ver os cabides, gente. Essa estátua a gente viu bastante no trailer desse pacote também. Eu achei bem bonitinho. Uma coisa meio geométrica, assim. Tem a versão dela mais cilíndrica um pouco. Que tá bem fofa também. Gostei bastante. Lembrando que dá pra mudar o tamanho. Tapete, cara. Tapete é uma coisa que falta no The Sims. Se bem que esse tapete aqui, cara, meio que já tem um bem parecido no jogo. Mas tudo bem. Talvez com mais paleta de cor só. Tem esse aqui, que é um de florzinha também. Meio nada. Esse aqui eu achei legal, que é tipo um quadro todo de madeira, cheio de alto relevo diferente. Eu gosto que as coisas têm relevo diferente no The Sims. Esse aqui é um quadro, tipo, pro Sim, que tá trabalhando no projeto. Então aqui tem como se fosse os materiais. Olha tudo junto pra ver como fica. Isso é uma sapateira. Com uma sapateira aberta no lado, que também dá pra montar a composição. Gente, tem tanta coisa que esse vídeo vai ficar enorme. Olha isso. E não acabou ainda. Tem todo o modo de construção. É muita coisa. Isso aqui é uma luminária que tá bem bonita. Uma luminária mais... Parece um pouco de jardim essa aqui. Meio desconstruída, assim. Que é de madeira. Que eu gostei. Essa luminária de teto, que a gente viu no trailer também. Que ela é meio pastelzinha demais. Mas tem toda preta. Acho que dá pra ver melhor se ficar toda colorida, assim. Mas são coisas bem mais minimalistas, assim. Eu tô achando todo esse pacote comparado com o que a gente tinha até então. E tem a versão individual delas também. Que fica fofa. Isso é só um nicho de parede mesmo. Um notebook novo. Eu vou botar ali, que ele é meio dourado. Que eu acho que tu tem que desbloquear quando tu chega no nível alto da profissão. O que que é isso aqui? Forno elétrico sem espaço. Ah, isso tem que botar numa cômoda, gente. De cozinha. Aqui. Ah, não. Pra botar em cima. Eu achei que ia poder botar no chão. Esse é o forninho, gente. Além do forninho elétrico, a gente ganhou... Finalmente tem dois modelos de forno, só pra mostrar. Tem mais um aqui. Só que esse é de embutir, ó. Que também tá bem bonito. Aqueles fornos mais modernosos, assim. Bonito esse forno aqui. Esse forno elétrico eu só achei ele meio grande. Mas, enfim. Além disso, veio o cooktop. Que dá pra botar em qualquer bancada. A gente tava com medo que ele fosse ser solto em alguma coisa. Mas pode ser... Que ele fosse ser preso no móvel. Mas pode botar em qualquer bancada de cozinha que tu quiser. Então vai dar pra fazer ilha. Tem várias opções de cor. Mais uma versão do forninho. Esse é um pouquinho menor do que o outro. E esse forno aqui de embutir. Que é uma outra versão daquele que é lá que a gente já tem. Esse aqui parece mais simples um pouco. Vamos voltar pra cá que tem mais tapetinho ainda. O que que é isso aqui? Ah, não. Esse é um outro cooktop, gente. Eu achei que era um tapete. É uma outra versão de cooktop. Esse é de inox. Tá bem fofo também. E o que que é isso aqui? Estante. Ah, estante de livro, gente. Meu Deus, vai... Ainda bem que esse terreiro é grande, né? Ia faltar espaço. Uma estante de livro. Fofa também. Mais uma estante de livro. Essa com os cantos arredondados. Essa aqui é pra tu montar, tipo, a variação com aquela lá. E essa aqui é pra montar a variação com a mais arredondada. E aqui estão as roupas. As roupas, pessoal. Se você olhar, tem três ou quatro opções de roupa aqui. Se tudo que for cabide, tipo, aqui tem um espaço de cabide. A gente vai botar a roupa ali e vai poder escolher a direção da roupa. Vai poder escolher a cor da roupa. Então, opção de armário agora não vai faltar. E além disso, essas roupas tu vai poder... O Sim, ele vai poder vestir essas roupas. Então vai funcionar como objeto. Tipo, tu vai poder, de fato, trocar a roupa ali. Que vai ser muito legal, né? Vou botar todas aqui lado a lado só pra vocês verem as diferentes variações que a gente tem. Então, essas são as opções de cabide. Lembrando que dá pra trocar de cor, dá pra trocar a direção, dá pra fazer o que a gente quiser. Tem aqui mais uma cama ainda. Que é essa cama de repouso. Que não sei porque não apareceu junto com as outras. Talvez tenha pulado. Mais uma opçãozinha de caixa, de empilhar. E por fim, tem essas duas coisas. Que é uma cômoda. Também muito bonitinha com esse puxador redondo. E uma cômoda um pouquinho mais estreita, assim, pra ambientes menores. Tudo isso aqui, gente, é o que veio de objeto novo. Nesse pacote. Lembrando que a gente pode montar as nossas combinações. Essa é a graça desse pacote. Muita coisa é modular. Então, a gente tem isso aqui, mas a gente pode fazer o que a gente quiser, basicamente, com isso aqui. Porque tem muita, muita, muita opção de variação. Agora, por fim, vamos pro modo de construção. Que não tem tanta coisa assim, mas tem coisa nova também. Uma delas é que a gente ganhou novas portas e janelas. Então, tem essa nova porta aqui. Que é uma porta mais básica, assim. Ela tem só um desenho na madeira, mas que tá muito bonito. Essa porta de correr, que tá linda. E essa outra porta de correr, que tem um detalhe. Eu, de verdade, achei muito bonito isso. Essa porta aqui, gente, tá linda. Eu consigo me ver usando em várias casas. Mas, de piso, não veio nada. Eu acho que a única coisa, além disso, que a gente ganhou foi um papel de parede novo. Que é esse aqui. Que daí também tem suas respectivas variações de cores. Mas, esse papel de parede, sinceramente, eu não gostei muito, assim, não. Acho que eu não usaria ele em quase nada de construção. De planta, infelizmente, não veio nada. Sabe que é uma coisa que eu me importo? Inclusive, de planta, foi meio fraco esse pacote. A gente veio só essas duas coisas aqui. Mas, tudo bem. Porque a gente ganhou muitas outras coisas. Vou mostrar rapidão, só um cômodo de cada. Dá pra vocês verem o que que vem de cômodo pronto. Eu acho que sempre dá pra visualizar direitinho o pacote, olhando os cômodos, assim. Vem bastante cômodo pronto, que dá pra ter uma noção geral de como ficam essas coisas aplicadas. Pronto, coloquei todos os cômodos. Gente, encheu o terreno. É raro encher o terreno. Mas, só pra vocês verem que tem uma cozinha montadinha, com todo o pacote. Uma outra versão de uma cozinha mais moderna. Que tem um banheiro. Dá pra pegar bem a noção geral mesmo, da paleta de cores que eles estão usando. Do caminho que eles escolheram. E eu achei tudo muito bonito. Esse quarto aqui tá bem bonito. Parece catálogo da Ikea, assim, com essa madeirinha. Mais um quarto que parece, tipo, que um closet, eu acho. Porque tem uma sala de lês. Não, isso aqui é uma sala de lês. A gente tem uma poltrona e as coisas de livro ali. Não é um closet. Mas daria pra fazer um closet. Aqui uma versão de uma sala com sofá modular. E aqui tem, enfim, uma sala de jantar com uma outra ali. Uma sala de estudos. Mais uma sala de... Isso aqui parece um consultório, assim. Onde vai ter o... Consultório não, escritório. Onde... Essa aqui parece um escritório, assim. Onde o sim vai trabalhar e pegar os gostos do cliente começar a fazer o projeto. Que tá bem bonitinho. Esse aqui sim é um closet, gente. Aqui é um closet com os armários. Aqui dá pra ver os armários bem aplicados. Ó, como dá pra montar os seus módulos. Se vocês olharem, tudo separado aqui. Você pega, pode mover o conjunto todo. E por fim, aqui tem um closet um pouquinho menor. Ufa! Esse vídeo... Eu sei que ficou bem longo, gente. Mas é que teve muita coisa pra mostrar mesmo. Isso que a gente nem entrou na gameplay ainda. Só mostrando tudo que isso adicionou ao jogo. Em termos de objeto. E no modo de criar um sim. Eu tô bem impressionado. Veio muita coisa. Especialmente nessa coisa de criar módulo de armário. Que isso vai mudar muito o jogo na hora de construir. Bem, pessoal. Então esse é o pacote The Sims 4. Decoração dos sonhos. Veio bastante coisa também. Estou bem impressionado com as possibilidades que vai ter de construção. E gostei no geral da paleta de cor que eles usaram e tudo mais. No vídeo de começar a construir. A jogar de fato com isso. Eu vou jogar em live lá na Twitch. Todo o pacote. Então se você não me segue. Vai lá. Twitch.tv barra dimas. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu tô bem impressionado. E no vídeo de começar a jogar. De fato. Então muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.